Sou Jurandir Dossax, eu sou Mira Maia, eu sou Suzy Lopes, eu sou Luisa Buquerque, eu sou Priscila Clé, sou Nika D'Armos, sou Renata Ruda, Paulena Rezende na área, tô passando aqui pra convidar vocês pra, nessa terça-feira, dia 19, a partir das 20h30, eu vou participar da live Jorge Convida, Jorge Convida, Jorge Convida, Jorge Convida, Jorge Convida, com a participação de vários artistas, e eu também vou estar junto, e vai ser massa. Muito legal, artistas paraibanos juntinhos com o Jorginho Félix, hoje, 8h30 da noite, no YouTube, vai ser no Instagram, né, desde a dele? É no Instagram, arroba no Instagram, arroba Jorginho Félix, muito bom, por hoje é só, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, amanhã a gente tá de volta em 15, lembra?